Olá, eu sou o Dijani da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, continuamos a falar sobre o tema incêndios. Eu já falei um pouco sobre os riscos dos incêndios e os grandes problemas que eles nos trazem. Mas ainda não falei do super profissional que trabalha com a causa, que são os bombeiros. Muitos acham que os bombeiros só trabalham em dia que tem incêndio. E quando não tem incêndio, ficam à toa. Mas não, o seu trabalho vai muito além de combater incêndios. Eles também salvam gatos que estão em árvores. Parece até uma piada, mas é verdade. Eles ajudam também a salvar animais, pessoas em diversas situações. Em enchentes, em desastres naturais e também os causados pelos seres humanos. Sempre eles estarão lá. Com sol ou com chuva, os bombeiros estarão presentes para ajudar a resolver aquele problema. Hoje eu quero falar algumas curiosidades desses homens que deixam, às vezes, a segurança de sua casa para enfrentar grandes missões. Suas roupas são especiais. Podem suportar temperaturas altíssimas, que podem chegar até a 1.200 graus. E que também protegem eles de ácidos e outros produtos contaminantes. Há muito tempo atrás, não existiam essas roupas especiais. Então os bombeiros molhavam as suas roupas para entrar nos ambientes que tinham muito calor, quando acontecia algum incêndio em uma casa. Mas hoje não. Hoje eles têm roupas especiais. Os bombeiros costumam usar máscaras constantemente. Por isso, eles não usam pierce, brincos e outros tipos de adereço na pele. Os bombeiros também não costumam ter grandes bigodes e barba grande, porque isso atrapalha na hora de ele fixar a máscara ao rosto. Às vezes nós vemos nos filmes, os bombeiros entrando em um ambiente com chamas, todo enfumaçado e já encontrando as vítimas rapidamente, retirando a sua própria máscara e colocando na vítima para salvá-la. Mas na realidade, não é bem assim. A maioria dos lugares, eles não conseguem nem ver, nem ouvir quase nada, devido à fumaça e os ruídos das chamas. E o bombeiro tem que ser uma pessoa forte, porque na maioria das vezes ele carrega uma carga entre 5, 10 quilos, até a 30 quilos. Isso vai depender da missão que ele vai enfrentar. Então ele precisa de uma forma física muito boa. E os grupos de bombeiros não são formados só por homens. As mulheres também participam e há muito tempo. Não tem essa história de sexo frágil. Os bombeiros estão prontos para ajudar em todas as situações. Vale repetir que os bombeiros não trabalham apenas combatendo incêndio. Eles estão prontos para todos os tipos de missões, até se você ficar preso no elevador. E para enfrentar todas as missões, os bombeiros têm que estar muito bem preparados. Por isso que eles são um pouco de mecânico, eletricista, encanador e às vezes até psicólogo. E é claro que os bombeiros têm um apurado conhecimento em primeiros socorros. E estão prontos também para ajudar em alguma emergência médica. Os bombeiros também salvam animais em perigo. Como eu disse no começo, os bombeiros costumam salvar gatos em cima de árvores. Parece coisa de cinema, mas isso também é realidade. Aparecem esses tipos de ocorrência. Não só com os gatinhos, mas uma vaca que ficou presa em algum buraco, um cachorro que caiu em algum buraco profundo. E os bombeiros vão até o local para salvar a vida que é animal em perigo. E os turnos dos trabalhos dos bombeiros costumam durar muito mais do que 24 horas. Normalmente eles trabalham 24 horas de plantão e folgam 48. Mas quando tem algum desastre que exige a presença deles constantemente, aí eles podem ficar dias trabalhando sem descansar. Como aconteceu aqui em Minas Gerais há poucos anos atrás, no desastre de Brumadinho. E vimos também recentemente no Pantanal os bombeiros ficando dias ali na missão para resolver esse problema. E os bombeiros precisam ser muito organizados. Porque quando chega o momento daquela missão, de uma emergência, eles têm que estar prontos. Por isso eles deixam o equipamento bem organizado. Para poder colocar no equipamento as botas, o capacete, muito rápido. Porque cada segundo pode valer uma vida. Apesar dos bombeiros realizarem um trabalho tão nobre para a sociedade, eles ainda costumam receber algumas chamadas falsas. E mesmo quando eles acham que aquela chamada pode ser falsa, de algum número já conhecido, mesmo assim eles vão até o local para saber se está tudo bem. Respeite o trabalho deles, porque é muito importante. Então não realize nenhuma ligação falsa para os bombeiros. Isso pode fazer com que eles deixem de atender naquele momento uma outra emergência que pode ser grave. Outra curiosidade sobre os bombeiros é que eles utilizam o trabalho dos cães. Em muitos países os bombeiros têm como símbolo um cachorro. Porque ele é muito importante em diversas missões, onde os seres humanos não conseguem chegar. Então eles utilizam os cães pelo olfato mais apurado, pela facilidade de encontrar pessoas nesses locais. E também pela audição, que é muito apurada nos cães. E que nós, seres humanos, e alguns tipos de tecnologias, não conseguimos perceber. Para muitas pessoas, ser bombeiro é um sonho. Um trabalho que ajuda a salvar vidas e tirar as pessoas de situações perigosas. Então não é exagero falar que um bombeiro é um super-herói. Uma pessoa que arrisca sua própria vida para salvar a vida de outras pessoas ou de outros animais. Você já conhecia essas curiosidades sobre os bombeiros? Muito legal essa profissão, né? Verdadeiros super-heróis! Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Ação Ambiental. Até a próxima!